Boa tarde, amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha, nossa aula hoje você de ciências, que eu vou passar dois trabalhinhos para vocês fazerem, é bem legal, tá bom? Sobre o nosso conteúdo, é micro-organismos além do que vemos, igual vocês já fizeram uma atividade sobre micro-organismo, mas o que são micro-organismos, você sabe? Micro a gente sabe que é uma coisa bem pequenininha, né? Micro-organismos são seres vivos tão pequenininhos, mas tão pequenininhos que a gente precisa de um microscópio para a gente conseguir enxergá-lo ali, não tem como a gente ver a olho nu, ou seja, eu ir lá pegar, ah, tô vendo micro-organismos aqui em todos os lados, né? E a gente sabe que eles existem em todos os lugares, né? Eles podem ser encontrados em diversos lugares, igual no ar, na água, na terra, no solo, enfim, em todos os lugares a gente pode encontrar esses micro-organismos, né? No entanto, quando eles estão reunidos, todos juntinhos um do outro, aí tem como a gente vê-lo a olho nu, igual quando a gente tem uma fruta que tá com aquele mofo, ele tá cheio de micro-organismos, que tem como a gente ver, quando a gente pega aquele pão que tá mofado, ali também tem como a gente ver a olho nu, tá bom? Então eu vou tirar uma foto aqui do meu livro e vou passar uma experiência bem legal pra vocês fazerem em casa, pra estarem acompanhando durante cinco dias, tá bom? Qualquer dúvida pode falar com a Tia Janete, ó. Beijo, morri de saudade de vocês, tá bom? Vamos lá pra mais uma aulinha de micro-organismos. Nós vimos na primeira aula que os micro-organismos estão presentes em quase todos os lugares que a gente possa ver, né? Agora nós vamos ver micro-organismos no uso humano, tá bom? No nosso corpo. Assim como outros seres vivos da Terra, os seres humanos também dependem da ação dos micro-organismos decompositores presentes no ecossistema. Mas nós dependemos também de outras ações de micro-organismos em nossas atividades do dia a dia. Um exemplo disso é um conjunto de micro-organismo chamado de biota normal do corpo humano. Biota normal, gente, o que significa isso, Tia? É um conjunto de micro-organismos que vivem armonia no nosso corpo. Eles vivem no tepteirinho no nosso corpo, nos ajudando de diversas formas que vocês imaginam, tá? Nós temos populações de bactérias que habitam em diferentes partes do nosso corpo, principalmente nas mucosas e na nossa pele, tá bom? E isso faz, ela faz parte, gente, de todo o equilíbrio do nosso organismo. Ou seja, desde bebezinhos, na pele, no interior do nariz, na boca, no intestino e outras partes do corpo humano, serve de moradia para centenas de tipos de micro-organismos em grande quantidade, não é pouquinha não. Tem bastante de micro-organismo no nosso corpo. A maior parte dos seres vivos da biota normal não nos causa benefício e não nos causa prejuízo. Elas ficam ali esperando elas, alguns deles são necessários no nosso corpo, a nossa saúde, porque protegem de micro-organismos causadores de doença. Porque tem uns micro-organismos que fica no, que fica na água, que fica no solo, que fica no alimento, que se a gente ingerir de forma ali inadequada, sem a gente higienizar direitinho, nos causa doença, tá? E dentro do nosso corpo tem os micro-organismos que nos defendem disso, como se fosse aquele tanto de soldadinhos, certo? Que evita que o nosso corpo seja pego por alguma doença, alguma coisa assim. Então, eles ficam ali para nos defender, tá bom? Aí, por isso que nessa situação, eles são benéficos para a gente, por quê? Porque nos protege. Por isso, eles são benéficos para o nosso corpo, por isso que eles não fazem mal. Por outro lado, quando as defesas do nosso corpo contra doença são enfraquecidas, esses micro-organismos da nossa biota pode causar doença, sabia? Quando a criança não come fruta, quando a criança a gente não come bastante verdura, quando a gente não se alimenta direitinho, aí esses soldadinhos que são esses micro-organismos do nosso corpo, ele fica enfraquecido, é por isso que a gente adoece, tá bom? A gente fica com anemia, a gente gripa muito fácil, enfim, a gente causa um monte de problemismo no nosso corpo, tá bom? E vocês já ouviram falar também que os micro-organismos também podem ser usados na indústria? Sim, eles podem ser usados na indústria. Isso é possível. Alguns micro-organismos, eles são usados na indústria através de medicamentos, através de alimentos comestíveis, sabia? E, igual assim, vocês já ouviram falar em penicilina? Aquele remédio que a gente tomou, quando tá ali, aquela infecção de garcanta, quando tá com infecção de ouvido, ou seja, quando a gente tá com alguma infecçãozinha, a gente toma um antibiótico chamado penicilina. Tem outros nomes, mas é a penicilina, tá bom? Ele é um antibiótico, um medicamento capaz de prejudicar e matar esses micro-organismos que nos causam doenças também, sabia? Porque como eles ficam aqui dentro da gente, nos protegendo de tudo, aí, de repente, eles ficam fraquinhos, aí a gente precisa entrar com a medicação pra matar esse tipo de micro-organismo que fica na garganta da gente, quando fica inflamada, a gente fica bastante gripado, a gente fica com febre, então a gente entra com antibiótico, tá bom? Por isso que a gente tem que tomar ele, que o médico passa na hora certinha pra gente tomar, tá bom? Existe uma doença, gente, chamada diabetes, que muita gente já sabe que na família tem fulano da diabetes, com a minha avó tem diabetes, enfim, né? É uma doença que o tratamento dela pode depender de micro-organismos também pro tratamento da diabetes. No entanto, alguns tipos de diabetes, é necessário aplicar uma substância chamada insulina, tá? No passado, assim, bem antigamente, era necessário retirar a insulina de porcos e de boi, sabe? E de bovinos, que era um processo muito caro e muito lento. Essa substância atualmente é produzida em grande parte hoje no laboratório por bactérias, olha só pra vocês verem, no alimento a gente tem e tem no remédio, olha só, a insulina que as pessoas com diabetes tomam, elas são fabricadas em grandes indústrias, em laboratórios, quer dizer, né? Em grandes laboratórios, em grandes quantidades, que aí facilitam o acesso das pessoas pra esse medicamento hoje em dia. Porque igual você, a Tia Janete falou pra vocês, que antigamente essas insulinas eram retiradas de porcos e de bovinos, né? Hoje em dia não, eles vão pro laboratório e lá eles produzem essa insulina que fica mais fácil para as pessoas, tá? Na alimentação, esses micro-organismos são utilizados de diversas formas. A gente acha micro-organismos, a gente não acha, são usados pra produzir alimentos pra gente. A gente usa na produção do pão, quando a gente vai fazer pão em casa, os derivados do leite, a gente usa no iogurte, no queijo, enfim, num monte de coisa ali a gente acha micro-organismos. No pão, gente, é bem engraçado. No pão, quando a gente volta, aí eu quero fazer com vocês um pão lá na sala, tá bom? É o seguinte, pra fazer o pão, ele é utilizado o fermento biológico. A gente compra ele naquele saquinho ou então na caixinha, né? A gente mistura esse fermento biológico na massa. Aí esses fungos que ficam no fermento, vocês podem pegar o saquinho de fermento e balançar assim, ele é cheio de grãozinho, bem pequenininho. Aquilo ali é cheio de fungos, eles são benéficos à nossa saúde. Aí quando a gente mistura ele na massa, eles se alimentam, olha só, os fungos se alimentam da mistura ali da massa e liberam um gás. Por isso que a gente mexe ali, prepara toda a massa e deixa a massa descansar. Nesse momento que a massa tá descansando, ela libera um gás. Aí o que acontece? Essa massa vai recebendo o gás e ela vai crescendo e enchendo de pequenas bolhas de ar, que ela vai se transformando ali. Sem a participação desses micro-organismos, sem esse fermento, o pão não cresce. Mamãe pode fazer o pão ali com o pó royal, aquele que a gente usa pra fazer bolo, ele não cresce. Ele só cresce com o fermento biológico, que é através dos fungos que ele libera ali o gás, que ele vai fazendo com que o pão, ele incha, tá bom? É muito legal esse desenvolvimento da massa. Ele vai inchando assim, até em casa, mãe, vocês podem pedir a mamãe pra fazer pra vocês e coloca ali pra ele desenvolver e vocês vão ver como ele age ali. Só que a gente não tem como a gente ver, né? Porque é só com o microscópio pra gente ver. Só que a gente vê ali a ação do pão, ele crescendo. É bem legal, tá bom? Ó, a tia vai mandar pra vocês um texto sobre a penicilina, tá bom? E umas duas questões pra vocês fazerem uma pesquisa em casa, tá? Pra vocês pesquisarem e pra ver direitinho como que surgiu a penicilina, através do que que ela surgiu, quem foi que desenvolveu, isso tudo, tá bom? A Tia Jeanette vai ficar aguardando qualquer coisa, ó, só me ligar. Beijo, fica com Deus.